Nessa semana eu estava organizando o meu escritório, mexendo em alguns dos meus livros de fotografia e acabei folhando um pouco um dos meus livros favoritos. E esse livro, na verdade, ele é uma biografia de um cara que é considerado o pai da fotografia de vida selvagem. E eu me peguei pensando como é que esse cara é tão pouco conhecido e como é que o nome dele não é familiar para a maioria dos fotógrafos, incluindo fotógrafos de vida selvagem. E eu mesmo descobri a história dele há poucos anos enquanto eu fazia algumas pesquisas completamente aleatórias na internet e não relacionadas ao tema, e caí numa matéria pequena que falava um pouco da vida e do legado que ele deixou. E imediatamente eu enlouqueci com a história desse fotógrafo. E honestamente, é bastante difícil de entender como é que o nome dele não está no panteão dos maiores fotógrafos de todos os tempos. E isso é bastante curioso, porque quando a gente pensa em fotografia de paisagem, Ansel Adams é celebrado, e com toda razão. Fotografia de rua, o Bresson, que é indiscutível. Fotografia de guerra, o Robert Capa, inigualável. E se encontra extenso material a respeito de todos eles. Mas quando o assunto é fotografia de vida selvagem, mesmo em inglês, é um tanto difícil de encontrar material ou qualquer coisa mais profunda a respeito de George Shiras III. E a história dele não se resume apenas à fotografia. O que esse cara fez em termos de conservação, principalmente se a gente considerar que a gente está falando aí do final dos anos 1800, no início dos anos 1900, é simplesmente incrível. Mas para começar, um pouco de contexto é necessário. Ele vai ser importante para entender alguns aspectos um pouco mais à frente. Em 1849, um grupo de empreendedores estabeleceu em Marquette, no Michigan, a Marquette Iron Company. E o trabalho deles estabeleceu a indústria de ferro local, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do condado de Marquette. No mesmo verão, um advogado baseado em Pittsburgh, chamado George Shiras, o primeiro, não fotógrafo, viajou pela costa do Lake Superior. E aqui um pequeno parênteses, o Lake Superior é um dos cinco grandes lagos entre os Estados Unidos e o Canadá. Então, o George Shiras era um pescador ávido e particularmente interessado em um tipo de trutas que se encontra nessa região. E o Shiras se impressionou com esse pequeno condado que estava se desenvolvendo. E ele acabou voltando verão após verão para pescar, caçar e aproveitar as áreas selvagens que tinha na região. Então, era um mix perfeito de várias coisas que ele tinha interesse e que no fim forçaram, acabaram fazendo com que ele criasse laços bastante fortes com Marquette e com a Upper Peninsula, que é onde fica a cidade. E seguindo a tradição que começou com seu avó, o George Shiras III, ele cresceu visitando a região da Upper Peninsula todos os verões. E lá ele conheceu a filha de um dos pioneiros na região, chamada Frances White, que mais tarde acabou se tornando esposa dele, criando ainda mais laços com a região e o que seria fundamental para o que ele viria a fazer na fotografia de vida selvagem. George Shiras se graduou como advogado na Universidade de Cornell em 1881, tendo se tornado um advogado muito bem sucedido na cidade de Pittsburgh. E ele também teve uma carreira exitosa na política, que também vai ter um link bastante forte com a fotografia com vida selvagem mais à frente, tendo servido na House of Representatives da Pensilvânia, que mais ou menos equivale a uma Assembleia Legislativa Estadual nos estados do Brasil. E, posteriormente, ele serviu na House of Representatives, o que seria a Câmara dos Deputados a nível federal. Falando de fotografia agora, em 1886, 137 anos atrás em relação ao momento em que eu estou gravando esse vídeo, o Shiras III levou o que era considerado uma câmera de paisagens de 5x7 polegadas ao lago Whitefish pela primeira vez. E era uma câmera que nem obturador tinha, e ela contava com apenas uma lente, e ela utilizava uma espécie de plate como filme, o que era extremamente lento para fazer a captura. Ele tinha que remover a tampa da lente por alguns segundos, fazer o registro e colocar a tampa de volta. E a única vantagem, se é que dá para falar assim, era que havia uma abertura de diafragma bastante pequena, o que oferecia uma profundidade de campo bastante grande. E isso fazia com que qualquer objeto que ficasse imóvel o suficiente já sairia em foco. E aqui cabe uma observação. A gente está falando de alguns bons anos antes da fotografia se tornar algo de massa, quando George Eastman inventou os famosos rolos de filme, que eram mais convenientes do que as placas pesadas que o Shiras utilizava, tornando possível, então, as câmeras portáteis da Kodak. Sobre o slogan, abre aspas, você aperta um botão e nós fazemos o resto. Embora fosse destinada principalmente a fotos de família, o Shiras não demorou muito para improvisar a câmera presa em uma canoa para tentar fazer os primeiros registros de vida selvagem, tendo como alvo um servo bastante jovem. E, obviamente, ele não foi muito bem sucedido. E alguns anos mais tarde, o Shiras ainda comentou em uma tradução livre. Agora parece estranho que lá no início eu peguei como assunto para as minhas primeiras caçadas com a câmera o mais astuto e esquivo da família dos servos, ao invés de tentar pegar um assunto mais fácil, como um porco espinho ou um esquilo, ou alguns dos muitos pássaros mais ou menos mansos que faziam ninhos na clareira ao redor do meu acampamento. Fecha aspas. De volta a Pittsburgh, Shiras falou com um amigo que tinha uma Schmid Detective Camera, que era a primeira, ou que foi a primeira câmera portátil produzida em escala comercial. E essa câmera era feita com case de madeira, na qual a obturadora alcançava incríveis 1,25 avos de segundo. O que era ok para uma pessoa permanecendo parada, mas era lento o suficiente ainda para absorver as luzes baixas cedo da manhã ou no cair da tarde quando os servos, que o Shiras tentava fotografar, iam até o lago para beber água e para se alimentar. Já no verão seguinte, em 1887, usando sua Schmid, a Shiras conseguiu capturar as primeiras imagens de servos, mas com os animais bastante longe da câmera e fazendo com que eles ficassem muito pequenos no frame. Então, em 1891, o Shiras conseguiu uma foto boa de um servo adulto macho que ele tirou de dentro da canoa. E na sequência, ele deu um tiro no animal, que não caiu morto e acabou fugindo machucado. E demorou mais ou menos meio dia para que Shiras e um guia que estava com ele encontrassem o animal ferido e então encerrassem com seu sofrimento. O Guinda falou, ironicamente, que teria sido melhor ter dado um tiro no animal primeiro e depois fotografá-lo morto. E Shiras, ele ainda adicionou uma tradução livre que eu vou fazer aqui, que abre aspas, Naquela época, a ideia de usar a câmera ao invés de usar uma arma não era muito bem aceita pela maioria dos guias, que naturalmente pensavam que, na caça de grandes animais, deveria haver algo mais substancial para mostrar do que a imagem daquilo que, ao pé da letra, representaria um bom cozido ou assado. O ponto, então, é que grande parte dos animais que o Shiras tinha interesse em fotografar tinham hábitos vespertinos, noturnos e matutinos. E ele precisava, então, utilizar flashes para conseguir o que ele queria. O primeiro flash que ele utilizou era uma espécie de prato de torta com flash pounder. E aqui eu não sei traduzir muito bem o que seria. Eu acho que era algum tipo de pólvora ou coisa parecida. Usada junto com um pavio. Então, na canoa, eles utilizavam uma lanterna de querosene com um espelho parabólico. E a luz dessa lanterna paralisava os servos. Então, eles se aproximavam dos servos com o barco, porque eles estavam estáticos, e eles podiam disparar a câmera com o flash. Mas não era tão simples como podia parecer. Havia um problema de sincronismo muito grande entre disparar o flash e disparar a câmera. Então, o Shutter não abria e fechava enquanto ele disparava a câmera. Era muito comum, então, que a luz do flash já tivesse se perdido, que ela tivesse se dissipado, quando o obturador da câmera, então, abria e fechava. Para conseguir o que planejava, o Shiros precisou, então, inventar uma espécie de geringonça que ele chamou de Flash Light Pistol, que era uma pistola calibre .22 adaptada com um cartucho de flash pounder. Quando ele puxava o gatilho, o flash, então, disparava. Isso ainda não parece o ideal, mas, dadas as circunstâncias, ele já alcançava um sincronismo, um nível de sincronismo muito maior, permitindo que ele conseguisse algumas imagens que ele não conseguia utilizando o sistema antigo, o sistema que ele vinha utilizando até então. E, com o tempo, conforme ele foi ficando melhor no que ele fazia, ele foi adquirindo prática, o Shiros começou a dizer que caçar com a câmera era tão interessante quanto caçar com uma arma. E, então, ele começou a se intitular um Camera Hunter, que é o nome do livro da onde eu estou tirando boa parte das informações desse vídeo. Mais tarde, o Shiros desenvolveu uma ideia para fazer uma câmera armadilha com um sistema de cordas que disparava quando um animal passava pela corda empurrando ela junto com seu caminhar. Em outras palavras, o Shiros foi quem inventou as hoje chamadas de Trail Cameras. Ele foi o primeiro a fotografar animais utilizando esse tipo de mecanismo, esse tipo de solução. É importante ressaltar, porém, que parte das ideias, protótipos e tudo mais foi um trabalho conjunto do próprio Shiros com um cara chamado John Hammer, que trabalhou muito próximo do Shiros por 20 ou 30 anos colocando em prática essas ideias que ele tinha. Uma das fotografias do Shiros que eu acho particularmente fantástica é essa imagem aqui com três servos fugindo, até porque ela representava um outro nível da evolução da engenhosidade que esse cara tinha. Enquanto ele utilizava apenas um flash, normalmente ele pegava os animais de cabeça baixa se alimentando ou bebendo água. Então ele passou a utilizar um sistema com dois flashes de forma simultânea. E o que acontecia era que o primeiro flash disparava, a luz e o barulho assustavam os animais que saiam disparada, enquanto que quase que imediatamente o segundo flash acabava sendo disparado em sincronia com a câmera para capturar os animais em movimento. E se a gente colocar isso daí em perspectiva, e se a gente considerar alguém fazendo isso há 120 ou 130 anos atrás, é um negócio simplesmente espetacular de se considerar. Conforme o Shiraz foi evoluindo essas técnicas e obtendo fotos cada vez melhores, ele foi desenvolvendo algo que daria para chamar de um portfólio fotográfico já. Pois então, algo que eu considero extremamente icônico aconteceu. Em março de 1905, o editor da National Geographic chamado Gilbert Grosvenor, que é outra figura lendária na história, foi responsável pela primeira publicação de fotografias em uma edição da revista. Ele estava utilizando essa inovação como um importante e essencial componente de storytelling. E também cabe ressaltar que o fotojornalismo estava na mais absoluta infância, mas Grosvenor já sabia que aquilo seria o futuro. Então, em 1906, o Grosvenor convidou o Shiraz para publicar as suas fotografias na revista. Entusiasmado com o convite, ele teve 74 imagens publicadas em uma matéria assinada por ele próprio na edição de julho daquele ano. E essa foi a primeira vez que fotografias de vida selvagem foram publicadas na revista, pavimentando o caminho para uma associação que se tornaria uma marca registrada na National Geographic, inclusive até os dias de hoje. E eu já tentei encontrar essa revista, essa edição, particularmente à venda, mas não curiosamente ela é bastante difícil de se encontrar. Mas eu encontrei um PDF com as páginas digitalizadas da revista. E as imagens são nada além de espetaculares. Posteriormente, em julho de 1913, novamente o Shiraz teve imagens publicadas na revista, 67 para ser mais preciso em uma matéria que foi intitulada abre aspas Wild Animals That Took Their Own Pictures By Day and By Night. Ou então, Animais selvagens que tiraram fotografias de si próprios de dia e de noite. Ou seja, era uma coletânea de imagens capturadas pelas trail cameras que o Shiraz tinha desenvolvido. Ironicamente, como deu para perceber já, o interesse do Shiraz por fotografia de vida selvagem surgiu da paixão que ele tinha por caça. Evidentemente que os tempos eram outros, mas enquanto ele foi desenvolvendo essa prática da fotografia, ele percebeu a importância da conservação das espécies. E aqui tem um outro ponto, uma outra fala dele que eu acho muito legal e que vale a pena parafrasear ele. Todo verdadeiro caçador admitirá que no instante em que sua nobre presa jaz prostrada sobre a terra com um brilho da morte sobre os olhos outrora brilhantes, as elegantes patas rígidas que um minúsculo buraco emitindo fio carmesim da vida, surge o sentimento semi-definido de arrependimento e tristeza. Chegou o momento em que não mais é necessário transformar a natureza selvagem em um terreno ermo e silencioso para desfrutar do esporte de caçar pássaros e animais selvagens com sucesso. Fecha aspas. Isso foi escrito e publicado em 1906, em julho de 1906, 117 anos atrás, o que mostra que o cara estava muito à frente do tempo dele. E lamentavelmente aqui onde eu moro ainda tem muita gente que pratica a caça. Shiras III deixou um legado indiscutível na fotografia. Mas esse é o ponto. Esse legado não ficou restrito apenas à fotografia. E aqui está a conexão com a vida política dele. O Shiras teve participação decisiva na redação do Migratory Bird Act de 1918, que é considerado até hoje um dos mais importantes conjuntos de leis de proteção de vida selvagem. E que também acabou servindo de inspiração e abrindo o caminho para que atos similares fossem feitos em outros lugares do mundo, sendo a gênese de muitos dos mecanismos de defesa de animais que existem até os dias de hoje. E nos Estados Unidos em particular, com exceção do Endangered Species Act que foi aprovado no Congresso algumas décadas depois, nenhuma outra lei teve impactos tão profundos e tão positivos na conservação de vida selvagem como essa proposta pelo Shiras. Shiras, E ainda sobre a relação do Shiras com a política, ele teve uma relação muito próxima com o presidente Theodore Roosevelt. Roosevelt era um cara que era um conservacionista ainda que pró-caça. Mas por influência do Shiras, muitas vezes de forma indireta, é verdade, houve um grande avanço na criação e expansão de alguns parques nacionais. E falando sobre os parques nacionais nos Estados Unidos, tem um fato muito curioso sobre Yellowstone. Yellowstone foi criado muito antes do Shiras ter qualquer tipo de influência política ou coisa do gênero. Mas ele fotografou muito nesse parque e foi lá que ele foi responsável por descobrir uma subespécie de alce que ninguém tinha conhecimento até então. E essa espécie acabou sendo chamada de Shiras Musi. E durante muito tempo, tanto o Roosevelt como o Grosvenor incentivaram massivamente o Shiras a escrever um livro contando a história dele e contando a história das fotografias dele e tudo mais. Mas ele sempre foi muito relutante. Até que quando ele chegou próximo dos 70 anos de idade e sabendo que não restava mais muito tempo para ele, Shiras finalmente se convenceu de que ele precisava escrever o tal livro. E foi nesse momento também que ele presenteou a National Geographic com absolutamente todo o acervo de fotografias que ele desenvolveu durante toda a vida dele. Grosvenor aceitou o convite, aceitou o presente e disse que guardaria os negativos de forma bastante segura em cofres à prova de fogo para que as futuras gerações pudessem estudar o mundo natural como ele originalmente era no período deles, na época deles. Porém, nem tudo saiu como deveria. O secretário do Grosvenor criou uma bibliografia de todos os materiais e negativos do Shiras com o título muito valioso Manuscritos Originais de George Shiras. O Grosvenor ainda escreveu como citei que era para guardar todo aquele material em cofres à prova de fogo e que os manuscritos não deveriam ser jogados fora. E até aí tudo bem, essa parte continua salva até os dias de hoje, mas nem todos os negativos que foram doados acabaram sendo preservados. em 1963, para fazer espaço, a divisão de fotografia decidiu descartar todos os negativos e imagens não publicados. E voltando a falar sobre o seu livro, em 1935, Hunting Wildlife with Camera and Flashlight foi publicado em dois volumes. Um tempo atrás, eu fui atrás desses livros e encontrei um deles no Drifty Books, que é um sebo online nos Estados Unidos, parecido com um estante virtual no Brasil. E essa era a segunda edição do livro. Eu segui procurando até que eu consegui encontrar no Etsy, numa loja no interior do Canadá, que tinha os dois livros em excelentes condições e custando uma baba. E esses dois livros, para a minha alegria, eles são da primeira edição, um dentre das 10 mil cópias que foram impressas na primeira edição. Eu considero isso um verdadeiro tesouro dos primeiros dias da fotografia de vida selvagem. George Shiras III fez a sua passagem em 1º de março de 1942 em Washington aos 84 anos de idade ou comedido por uma pneumonia. E tudo que eu trouxe até aqui é a pontinha da história dele. A história e o legado de Shiras, pelo menos para mim, são incríveis. É uma fonte inesgotável de inspiração. E cada vez que eu pego um desses livros e dou uma folhada, vejo as fotos e as descrições, eu fico ainda mais pilhado de pegar a minha câmera e ir para o campo. E eu fico pensando que se hoje em dia é difícil sair e voltar com fotos boas de animais selvagens e é bastante desafiador, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem de VR, IBIS e dynamic ranges enormes e tudo mais, eu não consigo nem imaginar como era no tempo dele. Mas a motivação que fazia com que ele fosse para fora, essa eu entendo bem. E para finalizar, uma frase dita pelo próprio Shiras que não poderia ser mais atual. Abre aspas. Todo fotógrafo de vida selvagem, mais cedo ou mais tarde, passa por decepções tão exasperantes. Mas, se o sucesso fosse sempre garantido, o esporte da caça com a câmera perderia muito do apelo de sua incerteza. Fecha aspas. Abre aspas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto